É diferente. Então, eu comentei isso lá na nossa última reunião, duas semanas atrás, em Indianápolis. Eu falei, olha, realmente a palavra-chave é que é muito barato. Só que para você ter sucesso, você não pode pensar só no barato. Você tem que pensar no bom e, principalmente, você tem que pensar na linha, no bottom line e dizer o que deu de lucro. Perfeito. Então, eu falei pessoalmente, olha, por que você não faz uma corrida em Richmond que vai custar, sei lá, um milhão de dólares a mais? Só que ao invés de levar 20 mil pessoas, vai levar 60. E isso também se reflete na audiência da TV. Então, a escolha de duas corridas no misto de Indianápolis, na realidade, é uma escolha que a situação forçou. mas que não é a situação, está longe de ser a situação ideal. E é tão importante, Fábio e André, fazer esse programa e, em vez da gente, como eu falei, rasear a seda e falar do sucesso, a gente falar dos problemas. Então, eu vou dizer, só a conclusão disso, não se surpreendam se vocês verem, em breve, o Roger Penske comprando autódromos. Porque, assim, se eu tiver que pagar para correr, eu pago para mim mesmo. O pessoal está subestimando o Roger. A atitude da NASCAR de comprar a data da Indy, de Dallas, é um precedente muito perigoso. Obrigado. 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 Obrigado.